Bom dia, hoje são 28 de julho de 2013, domingo, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui mais um vídeo acerca de religião. Religião, essa coisa aí que é puro fanatismo, pura ilusão, pura superstição. Bom, há alguns dias recebi um recadinho de um internauta que se intitula Barunis. E ele me pediu que assistisse a um vídeo em que uma jornalista chamada Raquel Serazade, do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, destila ali algumas coisas horríveis contra alguns ateus. Ele me pediu, né, o Barunis, que eu assistisse a esse, a essa manifestação da jornalista. Eu não conhecia a jornalista Raquel Serazade, sou sincero, não conhecia. E aí, eu fui à procura do vídeo, encontrei e fiz aqui outro vídeo, né, comentando aí as besteiras proferidas por essa jornalista. E o meu vídeo está na internet aí, à disposição de qualquer internauta. E naquele vídeo em que comento as besteiras proferidas pela jornalista Raquel Serazade, e comentei com respeito a ela, sem nenhuma nota de agravo à pessoa dela, sem nenhum uso de palavras de baixo calão, porque eu não faço isso, eu não critico a pessoa, o expositor. Eu critico aquilo que é exposto. É muito diferente. Quando eu faço alguns vídeos aqui sobre religião, alguns internautas, que não têm conhecimento algum em nada, religiosos, coitados, eles criticam a mim, dizendo que eu sou safado, vagabundo, pilantra e outras coisas. Mas eles fazem isso porque eles não têm conhecimento em nada. Porque eles não criticam aquilo que eu exponho. Em relação aqui à jornalista, eu não, repito, eu não critico aqui, não lanço contra ela, a pessoa dela, palavras de baixo calão. Jamais eu faria isso. Eu apenas fiz críticas ao que ela expõe aqui, que é tudo mentira, não é? Pois bem, então eu expliquei direitinho naquele vídeo. E prometi que eu iria voltar ao assunto. E estou aqui com esse objetivo. Vou aqui destacar, ainda em vários vídeos, voltarei ao pronunciamento aqui da jornalista Raquel Serrazade. Neste aqui, vou pegar um ponto. Tá? Mas continuarei depois, em outros pontos. Eu vou pegar aqui o ponto em que ela afirma outra mentira. Quando ela diz que pobres ateus, entre aspas, pobres ateus, eles não sabem o que dizem. Fecha. Aspas. Isso aí é uma afirmação da jornalista. E vou aqui, para não dizer que estou mentindo, vou aqui colocar novamente o vídeo em que ela faz aí uma observação sobre alguns ateus aqui no Brasil em relação à vinda do Papa em relação à vinda do Papa aí, né? A chegada do Papa católico Jorge Bergoglio. Então, vou aqui colocar o vídeo, né? Tá? E ouça aqui, internauta, a parte em que ela diz que os ateus não sabem o que dizem. Vamos aqui. mais uma mentira aqui, né? Uma besteirinha. Vamos lá. Vamos ver aqui. Súdio. Enquanto isso, aqui no Brasil, um pequeno grupo de ateus fundamentalistas prepara uma surpresa para o Papa. Prometem fazer o desbatismo coletivo contra aquilo que chamam de imposição religiosa. Esquecem esses ateus que o cristianismo é uma escolha pessoal e racional. O exercício do livre-arbítrio, onde até o batismo de crianças católicas precisa ser confirmado na idade da razão. Mesmo assim, esses ateus pretendem fazer barulho e alertar contra os males da fé, afrontando o Papa e milhões de fiéis em plena jornada mundial da juventude. Esquecem eles que a intolerância religiosa é inadmissível neste país que garante a liberdade de crença. Pobres ateus, eles não sabem o que dizem? Inconformados, incomodados pela fé, protestando contra o que não acreditam, tentando em vão apartar o homem de Deus. Irônico é que sem Deus não haveria nem católicos, nem judeus, nem islâmicos, nem agnósticos, nem mesmo os ateus. Pois bem, aí estão, né, as palavras da jornalista Raquel Serrazade. Eu já... Como já afirmei aqui neste vídeo, né, eu já respondi a ela, né, comentei aqui essas besteiras que ela diz aí. E eu fiz de uma forma global, né, global. E agora vou fazer vários vídeos e pegando ponto por ponto. Vou pegar agora neste, quando ela diz que pobres ateus, pobres ateus, eles não sabem o que dizem. Palavras dela, não é? Pois bem, tudo isso é mentira. Tudo isso não tem embasamento algum em nada. É apenas uma manifestação de pensamento dessa jornalista, Raquel Serrazade. É apenas isso. Uma manifestação pessoal dela, profundamente ignorante, porque não tem apoio algum em fatos, em estatísticas, em nada. E é o que eu vou provar agora cientificamente. Pois bem, ela diz que pobres ateus, eles não sabem o que dizem. Veja que ignorância. Veja que ignorância. Vamos aqui agora, ao quadro. Coloquei aqui ao quadro, no quadro, melhor dizendo, o seguinte, a crença em Deus, em deuses, melhor dizendo, a crença em deuses no mundo. Aqui está. Estatística, ciência pura, tá? E aqui, a crença em deuses no Brasil. Muito bem. Vamos ver aqui se os ateus realmente são pobres, coitados, que não sabem de nada, que não sabem o que dizem, como afirmou aqui a jornalista Raquel Serrazade. Vamos aqui. Pois bem, nesta pesquisa aqui sobre a crença em deuses no planeta Terra, aqui está, dados da Enciclopédia Mundial Cristã, de propriedade da Oxford University Press. Esta pesquisa aqui foi feita no ano 2009. Naquele ano, a população mundial era de 5,7 bilhões de pessoas, correto? Então, aqui temos um dado científico. Não é isso? Muito bem. E vamos aos dados. Cristãos, 2 bilhões de cristãos, 2 bilhões. Muçulmanos, 1 bilhão. hindus, hindus, 850 milhões de fiéis. E assim, várias e várias religiões, em números. Muito bem. E, segundo aqui os dados, segundo os dados aqui desta pesquisa, religiões, 10 mil religiões, 10 mil, a existência de religiões, 10 mil. E de deuses, 1 mil ou mais. Tá? Então, isso aqui é uma pesquisa científica, né? Mostrando o quadro da religião em todo o mundo. E aqui estão. Muito bem. Vamos passar para cá. A crença em deuses no Brasil. Vamos lá. Católicos. 64,6% da população brasileira é, é, ou, são católicos. 64,6% são católicos. Evangelicos. 22,2% da população brasileira são evangélicos. Espiritismo. Os espíritas escardecistas. 2% da população brasileira são adeptos do espiritismo. E pessoas sem religião. 8% da população brasileira. 8% são pessoas sem religião. Aqui não quer dizer essa expressão sem religião não se refere apenas aos ateus. não. Refere-se esse percentual aqui refere-se sem religião. Refere-se aos ateus, aos agnósticos e aos deístas. Deístas, tá? Sem religião. Desse montante aqui 8% desse montante 4% 4 apenas são ateus. Tá? 4% desse montante de 8%. Isto aqui é um dado científico fornecido pelo IBGE. IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa pesquisa aqui foi feita agora recentemente ano 2010 estamos em 2013 né? Portanto foi feita há 3 anos. Repito isto aqui isto aqui é um dado científico não é? Muito bem. A população mundial hoje 7 bilhões de pessoas aqui no Brasil. Muito bem. E aqui só um esclarecimento aqui ainda faltam outros religiosos como os mormons né? Da igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias os mormons as testemunhas de Jeová etc. Aqui eu coloquei apenas né? Para o meu trabalho aqui. Se você internauta é uma pessoa que sabe somar as coisas conhece um pouquinho de matemática some aqui. Vamos pegar os católicos 64,6% né? E vamos pegar os evangélicos 22,2% não é isso? Somando aqui teremos o que? Aqui 8 né? Aqui 6 e aqui 8 só aqui católicos e evangélicos no Brasil temos 86 né? Quase 87 né? 87% 87% da população brasileira são 87% a quase totalidade são pessoas que acreditam em Deus né? No caso aqui é o cristianismo né? Católicos e evangélicos são cristãos então 86 quase 87% da população brasileira são pessoas que acreditam no Deus hebraico né? Aquele Deus que foi inventado pelo povo hebraico né? Da Bíblia são pessoas cristãs muito bem então quando eu digo aqui que a quase totalidade do povo brasileiro é cristã eu estou dizendo a verdade não é isso? Com base em dados científicos o IBGE acesse a página do IBGE na internet que você terá esses dados aqui ó estes dados acesse então eu estou dizendo a verdade não é isso? Com sustentação científica muito bem e aqui está o espiritismo né? Que também tem raiz cristã o espiritismo né? Raiz cristã muito bem 2% vamos agora aqui a jornalista diz Raquel Serazade diz falsamente que os ateus são pobres pobres ateus eles não sabem o que dizem né? Então vamos ver se isso é verdade muito bem então diga-me uma coisa internauta vamos pegar aqui os católicos os evangélicos e os espíritas quando eu falo aqui ó quando aqui está espiritismo é espiritismo da linha Allan Kardec e não aqueles pais de santos que fazem orgias por aí dizendo-se espíritas não o espiritismo aqui é o espiritismo da linha Allan Kardec tá? muito bem então vamos aqui segundo o IBGE que é um órgão científico onde aqui amiga internauta diga-me entre católicos evangélicos e espíritas kardecistas qual desse grupo tem um maior índice de escolaridade qual deles? será que são os católicos? segundo dados do IBGE será que são os católicos que tem um maior índice os fiéis católicos que tem um maior índice de escolaridade? evangélicos será que são os fiéis evangélicos das igrejas evangélicas e protestantes que nós temos aqui no Brasil será que esses fiéis são aqueles que tem um maior índice de escolaridade? curso superior? ou os adeptos do espiritismo os kardecistas? ora o IBGE diz claramente que são os espíritas kardecistas que tem o maior grau de escolaridade dados do IBGE dados da ciência a pura verdade então aqui os espíritas kardecistas sim é que tem o maior grau de escolaridade curso superior dá de 10 a 0 nos fiéis católicos e nos fiéis evangélicos muito bem segure aí e desses grupos aqui repito mais uma vez desses grupos aqui católicos evangélicos e espíritas kardecistas qual deles tem a maior renda a melhor condição financeira será que são os fiéis católicos os fiéis evangélicos protestantes ou os fiéis aqui do espiritismo kardecista novamente são os integrantes do espiritismo então eles tem a maior renda renda a maior renda dinheiro melhor condição financeira os espíritas do que os fiéis católicos e do que os fiéis evangélicos e também tem o maior grau de escolaridade então são as pessoas mais bem informadas né os adeptos do espiritismo kardecista Allan Kardec pois bem isso aqui é uma verdade é uma verdade são dados científicos fornecidos por quem? por mim? não fornecidos por um espírita kardecista? não fornecidos por um órgão científico o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística muito bem e os ateus? e os ateus? eu falei aqui acerca de religiosos né católicos evangélicos e espíritas e os ateus? 4% aqui 4% da população brasileira 4% são pessoas ateias são ateus e esse grupo aqui 4% qual é o índice de escolaridade desse pessoal aqui? já que a jornalista Raquel Serazade está dizendo que os ateus são pobres ateus que eles não sabem o que dizem qual é a escolaridade desses ateus aqui? qual é? hã? qual é a escolaridade deles? será que eles têm menos conhecimento do que os católicos evangélicos e espíritas? hã? aí que está aí que está os ateus aqui esse número aqui 4% da população brasileira ora os ateus têm um maior nível de escolaridade têm um maior grau de conhecimento os ateus superam aqui os católicos superam os evangélicos os ateus têm um maior grau de instrução tanto é verdade que os ateus estão espalhados nas academias científicas os ateus estão na na literatura os ateus estão em grande número na filosofia até na filosofia os ateus estão em grande número dentro do mundo intelectual dentro do jornalismo dentro do teatro veja naqueles pontos de alta de alto grau de intelectualidade ali estão maciçamente os ateus isso é uma verdade incontestável incontestável porque a gente vê no meio cultural no meio intelectual chovem ateus os ateus ali são um número muito expressivo e vou aqui dar alguns exemplos Carl Sagan Carl Sagan o grande astrônomo norte-americano falecido infelizmente em 1996 Carl Sagan foi considerado o homem mais inteligente de seu século astrônomo norte-americano a inteligência a inteligência do Carl Sagan é uma coisa fantástica e ele está aí com vários depoimentos no youtube acesse aí Carl Sagan veja que inteligência Raquel Sarazade coitada nada sabe Sam Sam Harris um grande neurocientista norte-americano lançou um livro agora fantástico eu tenho aqui o título do livro a morte da fé a morte da fé Sam Harris neurocientista norte-americano uma inteligência fora de série Raquel Sarazade nada sabe Richard Dawkins Richard Dawkins biólogo norte-americano um homem inteligentíssimo vários livros publicados em todo o mundo homem inteligentíssimo Raquel Sarazade nada sabe temos aqui o o inglês o inglês Stephen Hawkins que vive naquela cadeira de rodas lá no Reino Unido Stephen Hawkins está lá inteligentíssimo físico inteligentíssimo Raquel Sarazade nada sabe nada sabe do que diz aqui no Brasil vamos aqui um neurocientista de imenso respeito aqui no Brasil o Miguel Nicoleles Miguel Nicoleles neurocientista homem inteligentíssimo está indicado aí para receber o prêmio Nobel na sua área de medicina brasileiro Miguel Nicoleles ateu e a Raquel Sarazade diz que os ateus são pobres que não sabem o que dizem que besteira dessa jornalista que besteira que falta de estudo de procurar fontes para tentar sustentar o que ela diz que é pura besteira então veja aí na verdade o grande índice aqui no Brasil vamos aqui no Brasil e em todo o mundo o grande índice de analfabetismo amigo internauta o grande índice repito de analfabetismo e de analfabetos funcionais que são aquelas pessoas que não conseguem sequer interpretar um texto pois bem o grande índice dessas pessoas estão simplesmente na religião na religião nos fiéis católicos aqui e nos fiéis evangélicos é o grande índice de analfabetismo e um grande índice de analfabetos funcionais estão aqui justamente na religião é a religião que agrega o maior número de pessoas sem estudo coitadas de pessoas sem um conhecimento bom é a religião tanto é verdade que veja a quase totalidade do povo brasileiro a quase totalidade né é um povo cristão pois bem a coisa mais difícil do mundo é pegar um cristão seja ele católico um fiel católico ou um fiel evangélico ou um fiel protestante que entenda da bíblia eu não conheço eu moro aqui em Brasília há muitos anos estou com 56 anos de idade eu não conheço um fiel católico aquele que vai à igreja e um fiel evangélico aquele que vai com a bíblia debaixo do braço à igreja e protestante que vai à igreja que conheça a bíblia ele não sabe nem a própria bíblia não conhece o próprio livro que ele diz ser sagrado porque não é sagrado coisa alguma ele não sabe não sabe os fiéis católicos e os fiéis protestantes e evangélicos não conhecem a própria religião não conhecem o próprio livro a bíblia e é o que eu vou mostrar aqui estou mostrando este aqui já é o quadragésimo vídeo que eu faço sobre religião e estou mostrando a verdade fiéis católicos não sabem nem o que é a bíblia a quase totalidade não conhecem não conhecem e essa massa católica pior que nem a igreja vai diz eu sou católico sou mas não vai à igreja e não conhece sequer a bíblia já a quase totalidade da massa evangélica os fiéis evangélicos e protestantes andam com a bíblia debaixo do braço aqui nas axilas vão à igreja mas não sabem também nada sobre a bíblia porque se soubessem não estariam nas igrejas é o meu caso então veja Raquel Serazade disse que os ateus coitados nada sabem nada sabem o que dizem nada ora ao contrário na minha família por exemplo eu nasci num lar cristão minha mãe teve 19 filhos morreram aí 11 hoje são 8 pois bem eu sou o único ateu da família o único o resto é cristão só que o resto não sabe nem o que é a bíblia não sabem são cristãos católicos é o que eu digo não conhecem a bíblia os meus irmãos não conhecem quem conhece é o ateu aqui veja aí por que que eu conheço a bíblia porque eu busquei a verdade eu não me contento com as mentiras eu sou assim eu busco a verdade e eu já comentei aqui o que me levou ao ateísmo então o único da família que entende de bíblia sou eu o ateu e a Raquel Serazade diz que os ateus nada sabem ela é que não conhece a bíblia é por isso que ela diz essa besteira se ela conhecesse a bíblia e eu digo conhecer a bíblia não é por meio de ateus não é por meio da própria teologia que é o estudo dos deuses e quando eu falo aqui sobre acerca de bíblia eu me refiro a teologia para que nenhum internauta venha dizer que é coisa de ateu não é a própria teologia a bíblia é fantasia pura e é o que estou mostrando e desafio qualquer um porque aí vamos eu vou mostrar bem direitinho então é isso então dizer que os ateus nada sabem é pura idiotice humana é pura idiotice humana e aqui está para provar a estatística do IBGE aqui no Brasil em uma estatística mundial realizada em 2009 portanto aí amigo internauta a verdade a pura verdade obrigado a oportunidade Tchau.